Opaio, atenção, largada para o segundo opário do programa, número 5, do Brinca, não pulou muito bem. Avança por dentro, sol e força, mais aberta, milionaire, e mais por fora de todas, deitar. Divina Indy, junto aos paus, tomou a ponta, sacou cabeça, pescoço, meio corpo, milionaire aparece em segunda, aberta, deitar em terceiro, lá por fora, reboculosa em quarto, opa, fui pra Roma, abriu todo mundo. Contornam a curva de chegada, entram pela reta final, a 600 do espelho, milionaire avança por fora, sacou cabeça e pescoço, deitar, arremete aqui por fora, juntamente com fui pra Roma, Berreis deu uma olhadinha por debaixo da perna, fui pra Roma, engrenou aqui por fora, vai passando uma a uma das competidoras, vai sacando cabeça, pescoço lá por dentro, número 8, deitar em segundo, frente às tribunas especiais, a fui pra Roma, foi embora pro disco, dois e três corpos, vantagem do Brinca, avança por fora, vem tentar a segunda colocação, totalizador, firme na ponta, fui pra Roma, cruzam a faixa final, 2, 8, 5 e meia, foi o que vingou no segundo palo do programa, anunciamos a vitória da número 2, fui pra Roma.